Salve, salve, esse é o canal oficial de cortes do Podmestre, ative o sininho, se inscreva e deixa aquele like. Tamo junto e bom vídeo. Ô, mas você começou tipo com 15 anos. Isso. Vou falar um bagulho bom agora. Não, eu comecei, comecei assim, a rimar mesmo, comecei com 14. Com 14. É, 13 pra 14, mas aí eu comecei a ser visto de 14 pra 15. E aí, 15 anos, famosão, tá ligado? E como que é as fãs, tá ligado? É engraçadíssima. Não, mano, é uma parada muito doida. Eu lembro até hoje, quando eu tava lá no Facebook, eu vi o meu primeiro fã-clube que eu surtei. Eu falei, mano, fã-clube? Agora eu tô famoso de verdade. Não, mas é uma conexão muito braba. Porque você não tá ligado? As minas, elas dão a vida, mano, real por você. Tipo, eu tenho uma fã-base hoje, que eu tenho uma conexão muito grande com as minas. Eu tô sempre olhando as marcações. E, porra, eu fico muito feliz, Leic, porque elas me ajudam. Todo lançamento... É da hora isso. Eu tenho, tipo, três meninas, que elas são meio que donas do fandom. Elas são meio que as organizadoras de todas as fãs que eu tenho, tá ligado? Então, eu tenho uma conexão com essas três. Em todo lançamento, as minas fazem mutirão. Puxa a hashtag no Twitter e deixa a gente nos assuntos do momento. Nossa, mano. Tipo, mano, as minas fazem mó corre, tá ligado? Tipo, elas acreditam no corre tanto quanto eu, assim. Quando eu vou lançar um som, as minas fazem uma pá de programação. Deixa o som no repeat por mó cota, espalha pra geral. Tipo, as minas fazem praticamente parte da equipe, assim. Papo reto, tá ligado? O quanto que elas ajudam é um bagulho doido. Mas, mano, é muito da hora. Tipo, pô, nós colávamos na aldeia, tinha várias fãs lá. Ô, eu colava na... Ó, eu lembro de uma... Mano, não, de uma vez não. Toda semana era isso. Eu chegava na aldeia, sempre chegava uma fã em mim e as fãs chegavam com umas caixinhas. Pá, onde, sei o que, se eu só falo o que eu trouxe. Eu abria, parça, várias caixas cheias de chocolate com cartinha. Tipo, mano, porra, era animal, leque. Pô, você é louco, mano. Você é mó da hora ter o reconhecimento do seu trabalho, tá ligado? Sim, sim. As fãs são as braba. Aí, ó, todas as minhas fãs, eu amo vocês. Lindas. Perfeitas. Tem umas fãs que tentaram pular algumas grátis na operação. Ah, imagina. Eu quero saber, mano. Imagina. Várias, é louco. Acontece muito, mano. Porque se você sai da batalha, tipo, você dá uma batalha e tinha alguém. Deve ser grandão de lá, tá ligado? Tá, viu? Pô, caralho, mulher. Na aldeia não é causada. Novinho ainda, bonitão, tá ligado? Leozinho e Thiago. Aí, ó, esse copo aqui eu não vou derrubar. Ô. Por favor. Não, nós causava. Nós causava barueria e, mano, depois da batalha era revoada. Era revoada, revoada. É perto da sua casa ali, pelo menos, ou mais suave, né? É, tipo, é um pouquinho mais perto. Nós levávamos as minas pra casa mesmo. Você é louco, fazia vários rolês em casa. Era doideira. Nós vivíamos na doideira. Chama nunca, tá ligado? Ó, quando passar a pandemia, nós voltamos pro ritmo. Vai chegar, tá ligado. Nós parou, pai. Parou tudo, mano. Você é louco, pandemia eu não tô mais saindo pra rolê porra nenhuma. Só fica em estúdio, trombo no máximo uns amigos. Tá foda, mano. Não aguenta mais essa vida, não. Tem que dar uns rolês, né, mano? Dá uns rolês e sai com os amigos, né? Dá uns rolês bravos. Dá uns rolês bravos.